O caso de Takato em Digimon Tamers exemplifica o protagonista da série. O dublador brasileiro dele sempre me transmitiu a ideia de que Takato era uma pessoa especial, representando a coragem, característica comum a todos os personagens masculinos de Digimon. Diferente de outros protagonistas até a terceira temporada, ele deseja ser um mestre Digimon, semelhante a Ash de Pokémon. A cena em que ele encontra seu Digimon selvagem, que não o reconhece como seu Digi escolhido, é fantástica. O perigo é evidente, e amo demais aquele primeiro episódio. Seu Digimon é muito infantil e inocente. Chegando ao ponto central, o final em que eles se separam é fenomenal, a jornada termina. A música de encerramento se encaixa perfeitamente à situação. Desde Ai Jouton e Shijou é uma melodia triste que dá a impressão de que nunca vão se reencontrar. Mas, felizmente, no anime eles conseguem se reunir. Para mim, Digimon Tamers é o melhor da série.